Facebook Protect? Entenda o que é, o que fazer se receber essa notificação. Você quer saber mais? Eu sou Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais. Inscreva-se, deixe o like e compartilhe o vídeo. Bom, o Grupo Meta anunciou nessa semana a chegada do Facebook Protect para os usuários brasileiros. A ferramenta de segurança destinada a pessoas que tem o maior risco de ataques hackers. Bom, mas de verdade, o que é o Facebook Protect? A ferramenta torna obrigatória a autenticação de dois fatores para o acesso ao Facebook para certas pessoas definidas pela plataforma. Para isso, a empresa disse que tornou ativação e uso de autenticação de dois fatores para o mais simples possível para este grupo. O Meta disse que as pessoas que receberam a exigência de ativação de autenticação de dois fatores são aqueles considerados mais vulneráveis aos ataques. Entre os exemplos estão defensores dos direitos humanos, jornalista e funcionários do governo. Quem recebeu o aviso tem duas semanas para ativá-lo. Após o período, o usuário não conseguirá mais logar na plataforma. Bom, eu não recebi o aviso. O que devo fazer? Nada. Nenhuma ação é necessária para aqueles que não foram notificados. Disse a plataforma. Qualquer um pode ativar a autenticação de dois fatores? Sim. Mesmo a que não recebeu o alerta, pode ativar a autenticação em duas etapas. Bom, a ideia dessa nova obrigação é que as contas estejam mais seguras e, dessa forma, não haja o aproveitamento dos hackers para publicar links, scan ou outros nessas contas. Protegendo também aos seus seguidores. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa notícia? Deixe aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Obrigado. Fui!